A partir de hoje, quem não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico está sujeito à multa. Uma das principais formas de fiscalização pelos auditores do trabalho será por meio de denúncia. Quem não assinar a carteira de trabalho do empregado doméstico está sujeito à multa mínima de R$ 805,06. Os empregadores tiveram 120 dias para se adaptarem à lei, desde abril, quando foi publicada. A partir desta quinta-feira, a fiscalização será feita pelos auditores fiscais do trabalho, preferencialmente de forma indireta, e pode ser iniciada também por meio de denúncia. O empregador recebe uma notificação pelos correios para comparecer a uma unidade do Ministério do Trabalho e levar a documentação comprovando a assinatura da carteira de trabalho do empregado doméstico. Nós não temos o direito nem o poder legal de invadir a residência das pessoas, porque há uma vedação constitucional a isso. As pessoas devem procurar as superintendências ou as gerências ou agências do Ministério do Trabalho, apresentar a denúncia, pode ser o próprio trabalhador, um parente dele, enfim, um cidadão que tenha conhecimento da irregularidade sendo praticada. E a gente vai notificar, expedir uma notificação para que o empregador doméstico compareça às nossas gerências, às nossas unidades, e comprove o cumprimento da legislação referente àquele empregado doméstico. Se a fiscalização for iniciada por denúncia, é mantido sigilo quanto à identidade do denunciante. A carteira assinada garante direitos ao trabalhador doméstico, como jornada de 44 horas semanais e adicional de horas extras, com valor pelo menos 50% superior ao normal.